O Brasil, meu Brasil brasileiro O Brasil, meu Brasil brasileiro O Brasil, meu Brasil Brasil, 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 Brasil. Parabas, por esta obra de cima, Parabas, por esta obra de cima, Parabas, por esta obra de cima, Parabas, 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 Quero ver essa luna caminhando, Pelo salones arrastando, O seu vestido verdadeiro, Brasil, Brasil. Parabas, 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 A CIDADE NO BRASIL